Fala galera, beleza? Estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal. E bom galera, dessa vez eu vou ensinar aqui a vocês como que vocês podem estar extraindo arquivos zipados e zipando arquivos, beleza? Infelizmente a gente não consegue fazer isso nativamente, apenas com o AutoHotKey, tá? A gente precisa de outro programa, então vocês vão ter que baixar aí o 7-Zip, beleza? Só pesquisar aí no Google, vem aqui em download, escolha a versão de vocês, se é 64 bits ou 32, talvez vocês já tenham, tá? É só pesquisar no computador aí o 7-Zip, e é esse cara aqui, beleza? Tendo ele já em mãos, vem aqui abrir o local do arquivo, aqui é só o atalho dele, você abre o local do arquivo de novo, tá? Resumindo, ele está lá no arquivo de programa 7-Zip. A gente vai usar esse cara aqui, beleza? Vamos copiar o caminho dele, tá? Então a gente pode, vamos formar essa, segura o shift, aperta o botão direito do mouse, e vai aparecer essa opção copiar como caminho. Depois que a gente fez isso, tá? Se você se atrapalhar, pode vir aqui, ó, propriedades, botão direito de segurança, e copia aqui, beleza? Depois que a gente fez isso, vamos criar a nossa automação, né? E a gente vai utilizar o comando run, que é o comando para abrir algum arquivo. Vamos colar aí. Pode deixar com aspas, tá? Não tem problema, se vocês quiserem. E agora a gente vai passar o parâmetro. Primeiro vamos zipar, né? A gente tem a pasta arquivos, que tem alguns tipos de arquivos diferentes. Então, o parâmetro que a gente vai passar aqui é a letra A, para zipar. E a gente tem um parâmetro aqui que é para escolher o tipo do arquivo, tá? É "-t", do tipo, de type. E o tipo do arquivo vai ser o tipo do zip, tá? Óbvio que a gente vai zipar o arquivo, então ele vai ser do tipo zip, mas aqui a gente vai especificar se ele é do tipo .zip, né? Que é o zip normal, ou .7z, que é desse programa. Se a gente não colocar nada, tirar esse aqui que não tiver, ele vai vir como 7z. Vamos deixar aqui como zip, beleza? A gente vai passar o nome do arquivo que a gente quer. Por exemplo, eu quero que ele seja zipado com o nome teste. E agora o que a gente quer zipar? Eu quero zipar a pasta arquivos inteira, tá? Pode ser assim ou assim. Tipo, tudo que tem lá dentro, beleza? Vamos executar. E ele criou aqui bem rápido. Passa teste, né? Dentro da pasta teste a gente tem aqui arquivos, os arquivos, beleza? Se você quiser extrair apenas um tipo de arquivo, você pode usar o coringa. Então, dentro da pasta arquivos, eu quero todos os arquivos .txt. Vamos executar. Ele vai gerar aqui pra gente um zip apenas com o arquivo de formato txt. Beleza? Bom, eu vou gerar aqui com todo o formato, só pra gente ir pra próxima etapa. Então, agora vamos aprender a extrair. A gente vai utilizar o mesmo comando até aqui, né? Aqui a gente vai abrir o programa. A gente vai passar aqui como parâmetro a letra E pra extrair. Eu vou mostrar pra vocês a diferença, tá? A gente tem a letra E e a letra X. Então, a letra E a gente vai extrair apenas colocar o nome do arquivo que a gente quer extrair. Ops, arquivos não, né? No caso aqui é teste, né? Teste.zip, beleza? O formato tá zip. Se fosse 7z, ia ter que colocar aqui .7z, beleza? Dessa forma ele vai extrair tudo diretamente, tá? Só pra vocês entenderem, ó. Ele vai extrair tudo aqui. Geralmente não é muito legal, não é isso que a gente quer fazer. Então, qual a solução pra você arrumar isso? Passa o parâmetro menos o A. E a gente vai passar o caminho que a gente quer. Você pode passar pra ele ser zipado em uma pasta que existe. Um caminho inteiro, tá? Se você passar um caminho inteiro aí, é tudo junto mesmo aqui. Por exemplo, C, dois pontos, barra. Ou o nome da pasta, né? Então, eu quero que ele extraia pra pasta pasta. Então, vou executar ele extraia aqui, ó. Dentro pra pasta, pasta. Só que aí aqui, dessa forma, ele extrai os arquivos, tá? Separados aqui. E mais a pasta arquivos vazia, tá? Então, se você quiser direto os arquivos aqui, com essa pasta vazia, é só fazer assim. Se não, você coloca aqui a letra X, tá? Então, vocês vão ver a diferença agora. Esse aqui é interessante, tá? Ele perguntou essa opção aqui. A gente tem que apertar Y várias vezes e dar o Enter pra confirmar, tá? Pra cada arquivo. Pra isso não acontecer, o que a gente faz? Isso é pra sobrescrever alguma coisa. Ele pede confirmação. Você apenas coloca aqui o "-i", Y, né? Então, vamos lá de novo. O mesmo serve aqui pra cima também. Então, eu vou executar aqui. Ir aqui dentro da pasta pasta. Arquivos, né? E aqui sim, tá? Os arquivos, tá? Então, com a letra X, ele passa o caminho absoluto, tá? O caminho absoluto do que foi extraído. Ele não passa o nome teste, né? Da pasta, né? Então, é isso, né? Essas duas formas aí. Bom, espero que vocês tenham gostado aí, galera. Se gostaram aí, deixe seu like. Se inscreve no canal aí. Compartilha, divulga. E se tiver alguma dúvida, sugestão, deixe nos comentários. Beleza, galera? Obrigado. Fui.